Bom dia Piazada, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba e hoje vamos falar sobre outra coisa, é um ponto bem focado aqui em Curitiba que é o seguinte, rodoviária é melhor que aeroporto Piazada Por que eu digo isso? Simplesmente porque o aeroporto fica lá em São José dos Pinhais fica distante, é uma corrida legal de ida, mas o problema é voltar a menos que você more lá em São José dos Pinhais e conheça bem a cidade é rentável para você, mas para mim não vale a pena quase todas as vezes que eu fui para o aeroporto eu me dei mal beleza? Por que a rodoviária é melhor? A rodoviária fica praticamente no centro de Curitiba ali atrás a rodoviária é feio, a Vila Capanema ali não é muito legal de jogo porém, você sai um pouquinho ali na Afonso Camargo vira, você já está ali na Visconde, você já está quase no centro de volta entendeu? Ontem eu peguei uma menina ali no Cristo Rei, quando eu vi ela saindo do prédio com uma linha eu falei, pá, rodoviária, rodoviária, não fala aeroporto, não fala aeroporto ela abri a porta mala, entramos no carro iniciei a viagem rodoviária, eu falei, pá, que bom que você está me levando para a rodoviária ela falou, pá, mas é meio pertinho, eu falei, não, é pertinho, mas é bom você vai me deixar num lugar legal daí fomos trocando ideia e tal então, estava saindo dali da rodoviária eu falei, ah, não vou ficar aqui, uma muvuca lá, bolo de taxista e carro e tudo mais quem vai para a rodoviária aqui de Curitiba sabe como é que é saí da rodoviária tal, peguei a Visconde, ia para a direção ali do shopping Curitiba tocou de volta ali pertinho peguei outra mulher para levar novamente para a rodoviária então eu só fiz isso aqui então, fiz duas corridinhas, deu 30 e poucos reais deu praticamente a mesma coisa de ir para o aeroporto duas corridinhas curtas para a rodoviária beleza, Piazada? então, rodoviária é melhor que aeroporto porque a gente está numa localização boa e já vai pegar o próximo passageiro ficar esperando ali na rodoviária tem gente que fica mas é a mesma coisa fica aquele bolinho ali de Uber vocês ficam fazendo fila virtual sai um pouquinho sai duas quadras ali para cima você já vai cair ali na reitoria vai cair para umas outras ruazinhas ali que é bom também tem bastante prédio tem bastante corrida beleza, Piazada? ah, eu sempre esqueço de falar isso se vocês querem ser motorista Uber motorista Uber Eats tem o link aí para se cadastrar na Uber se quiserem dirigir pela 99 Pop tem o link da Pop o que mais? se tiverem alguma dúvida comenta aí embaixo tem a minha página do Face lá se gostou do canal se inscreve deixa o like é isso aí, Piazada valeu? tudo de bom para vocês Tchau Tchau Tchau